Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games E hoje a gente tô aqui no Youtube novamente Pra fazer perguntas e respostas Não, pra fazer respondendo a perguntas dos inscritos, gente Bom gente, lembra que eu tinha posto aqui, postado uma foto na comunidade aqui, ó Tado a foto na comunidade Essa foto aqui, gente, de melancia, tudo bom Pra vocês perguntarem aqui nos comentários, gente Mas antes, a gente vai deixar o do seu like, cola Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente Então, bora lá pro vídeo Bom gente, deixa eu ver aqui alguma pergunta Primeira pergunta é da Adriana Nascimento Um beijo Oi Raíssa, vou fazer uma pergunta Que aplicativo você edita seus vídeos? Quero editar os meus iguais aos seus Bom gente, Adriana É Adriana o nome dela? Deixa eu ver aqui, gente Esqueci É a Adriana Adriana, eu não uso normalmente Eu não sou tão acostumada em gravar vídeo Eu não sou muito acostumada em editar vídeo Tipo, eu posto vídeo sem editar nada, gente Essas Eu só editei alguns vídeos Eu não editei todos Ó, tipo esse vídeo aqui, gente Eu tinha que Pôr Meu Deus Que isso Eu tinha que pôr, gente Os nomes só Aqui nesse vídeo Mas era só pra identificar criança e adolescente, galera Só que, gente Eu não uso tanto esse editor de vídeo Mas o editor de vídeo que eu uso É esse aqui, gente Ó É o Esse aqui, gente Eu não sei o nome desse aqui, não Deixa eu passar sete aqui, ó É esse aqui Esse nome aqui, gente É esse o editor de vídeo que eu uso, gente Vamos lá pra próxima pergunta Aqui Ai, gente Um minutinho Gente, apareci aqui pra vocês, gente Um beijão pra todos vocês, galera Cadê? Cadê? Ó Você aí A próxima é da Surama Surama Eu não sei o nome, gente Surama Lima É, gente É aqui que tá o nome escrito, né Eu acho que é assim Um beijo Pra ela E tá escrito aqui, ó Você ainda joga Miga World? Bom, gente Eu desinstalei o Miga World Mas eu não sei se eu vou voltar a jogar Porque eu não Porque, gente Eu tô jogando mais Toca Life World Play Together E PKXD E Roblox também Na verdade, todos os jogos, né, gente Que eu tenho Mas eu não sei se eu vou voltar a jogar Miga World Agora é da Kawane U Uzumari Uzu Peraí, gente Uzumaki Uzumaki Tá escrito aqui Então um beijo pra ela Como você faz Como você faz o Toca Life World Parar de travar Bom, eu não sei O que é travar Não, eu não sei se você tá dizendo Parar o vídeo Que parar o vídeo É só você apertar nesse botãozinho aqui, gente Ó Peraí, deixa eu tentar mostrar com essas coisinhas aqui Ó Vou mostrar a seta E eu aperto Eita, gente Foi errado Peraí Ai, meu Deus Meu Deus, gente Eu não sou boa Muito boa Assim Aqui, ó, gente Ai, meu Deus Peraí, gente Tá difícil aqui Ai, meu Deus Peraí, galera Peraí Tá muito difícil aqui, gente Tá difícil Aqui, gente Ó Quase foi Aqui, ó, gente Meu Deus Gente, um minuto Pelo amor de Deus Que eu não tô conseguindo aqui Gente, eu vou ficar aqui Até amanhã Ai, gente Acho que agora foi, ó Aqui, gente Nesse botãozinho aqui Que é tipo de parar o vídeo Aí você é só Aí travou o vídeo, gente Aí eu não sei se é isso mesmo, Kawani Então se não for Deixa Fala aqui pra mim Que eu não sei O que é travar, né Porque eu não sei se é Como parar o vídeo Aí eu acho que é isso, né Ó Oi Como você coloca Comunidade O próximo é da Edlin Edlin Gamer Como você Oi Como você coloca Essa comunidade Bem, gente Eu não coloco Comunidade Eu acho que vocês Têm que ter Mil inscritos, galera Porque eu também Queria muito Colocar essas fotos Aqui Só que aí Eu não conseguia Quando eu tinha Cinco inscritos Uns Seis inscritos Eu não conseguia, gente Aí depois que eu fiz mil inscritos Passou uma ou duas semanas Aí o Youtube já mandou uma mensagem Aqui pra mim Falando que tem que É... Como que fala? Tem que Ai, gente Eu tenho como colocar as fotos Só que aí foi minha inscrita Que falou, né Que tem que ter mil inscritos Então um beijo inscrita, tá? Eu não sei o seu nome, tá? Porque eu não lembro direito Então, mas um beijo pra você Ó O próximo é da Melissa Aila 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 É, acho que é isso Então um beijo pra ela Você já assistiu anime? Bom, gente Eu nunca assisti anime Não sei o jeito que é Mas, Melissa Eu não sei o jeito que é Então um beijo, tá? Eu nunca assisti anime E, gente Tem muita gente falando pra eu Baixar o Happy Mode No Toca Life World, gente Só que, galera Eu não consigo Eu já testei várias vezes Eu já testei ontem E ontem de ontem, gente Eu não consegui Não O negócio até instalou O Toca Life World assim Só que, gente Quando eu entro no Toca Ele não aparece Parece que tá com tudo Entendeu, gente? Então eu não sei O que tá acontecendo O próximo é Deixa eu ver Cadê? Aí, gente Aqui não tem mais pergunta, não Deixa eu ver Acho que tem pergunta aqui Acho que tem pergunta aqui Eu tenho que olhar, gente Eu não Que é às vezes seis Raiz Ah, aqui, ó Tem uma menininha falando É a Júlia Uau Júlia Uau Então, B, Júlia Ela só tá falando Pra eu fazer Um vídeo De Fijertóis Que eu vi Que tem vários Youtubers fazendo O mesmo, gente Júlia Eu não consigo Não tem como, linda Por quê? Porque eu Eu não tenho Eu não compro Esses Fijertóis Eu também não sei Que minha mãe compra Então, não tem como Júlia Aqui Ah, não Mas aqui não vai ter, gente Acho que vai ter aqui, ó Não, aqui não Aqui Ai, meu Deus Ó Aí, gente Tem muita gente falando Ó Ai, tá Aqui, gente Ó Como O próximo é da Bianca Oliveira Um beijo, Bianca Linda Ó Como você Como faz Pra gravar E jogar Ao mesmo tempo Fala, por favor Bom, Júlia Não Bom, Bianca É assim Bianca Você tem que ter O aplicativo Deixa eu ir aqui Meu Deus Travou ali Deixa eu ir aqui Na Play Store E você tem que ter o aplicativo Também antes, gente Eu era Eu ficava me perguntando Nossa, como será que esses youtubers Conseguem jogar ao mesmo tempo E gravar a tela Então é só você, ó Pesquisar aqui, ó Aplicativo de gravar Tela do celular Que já aparece O que eu uso É esse daqui, ó Esse daqui, ó É gravar tela E gravar tela vídeo Não Gravador de tela E gravar tela De vídeo Que é o X record Tipo, você põe aqui, ó Põe um X Aí você não dá espaço Põe recorte Aí, já aparece Esse aqui que eu uso, tá? E ele tem setinha aqui, ó Tem isso Tem isso Ai, gente Eu tirei uma foto de mim Sem querer Aqui Tem... Ah, tá Tem esse negócio aqui De apagar É... Tem um monte de coisa Aqui, ó Dá pra escolher a cor Dessa setinha Entendeu? Então É... Tem várias coisas E nesse gravador aqui É esse aqui Que eu uso Mas se você achar Outro melhor também Não tem problema Você que escolhe Eu só tô respondendo A pergunta, né? Vamos ver se tem mais Perguntas, gente Entrar aqui no YouTube Novamente, né, gente? Aqui na comunidade Eu acho que aqui Tem mais perguntas, hein? Deixa eu ver Nem sei se tem, né, gente? Eu nem olhei Eu tinha... Eu acho que tinha Mais uma pergunta Peraí, gente Peraí, gente Eu tô tentando aqui Gente, não sei se vocês estão Conseguindo Não sei se vocês estão Ouvindo algum barulho De buzina, tá? Que eu não sei Que buzina é essa Misericórdia Que que é isso, gente? Ai, gente Peraí Eu vou no negócio aqui Pra poder ver se eu consigo Aqui, ó Aqui uma pergunta, gente Esta pergunta Meu Deus Ah, tá aqui, gente O vídeo Mas eu tô achando Da menina Onde tá, gente? Ó, mas eu vou ler aqui mesmo, ó Quantos anos você tem? Esse é o da Rafaela Fernandes Comentou Rafaela Eu tenho Meu Deus Peraí, gente Esqueci Eu tenho 10 anos Na verdade Eu tinha 9, né? Só que eu fiz É... Só que eu fiz, gente É... Muito... Só que esse ano Eu fiz Em maio Eu faço aniversário Dia maio Maio Dia 5 Gente Eu tô embarazando as letras Tudo Eu tô esquecendo tudo, gente Que eu tenho que falar Meu pai Bom, gente Eu fiz 10 anos Nesse mês de maio Dia 5 Eu faço aniversário Dia 5 de maio E eu fiz 10 anos Esse ano Aí é assim, gente Que eu gravo Meu Deus Que susto É assim, gente Que eu tenho 10 anos Olha aí, gente E eu tenho outra pergunta É a Amanda Games, gente Um beijo Essa aqui, gente Ó Ó Como você ganha inscrito? Gente Mas, gente Depende dos inscritos Não depende de mim Nossa, menina Olha Que chique Olha aí, gente Ela tem um negócio aqui Ela tem 67 inscritos Olha Já é o bastante Minha filha Minha Amanda Gente Ela tá perguntando Como que eu ganho inscritos Gente Eu Eu, gente Eu já tava quase até desistindo do canal Quando eu tinha 5 inscritos Gente Só que em vez Só que em vez de eu desistir Gente Do canal Pera de gravar vídeo Essas coisas Eu não desisti Gente Eu continuei gravando os meus vídeos Aí, gente Uma hora Gente Na hora que eu tive Na hora que eu vi lá Nossa, meu Deus Eu tenho um inscrito Meu pai eterno Só que, gente Eu já tinha mais inscritos Só que eu, tipo Eu tô falando Meu Deus Eu já tenho 10 inscritos Meu Gente Quando eu cheguei nos 20 inscritos Eu quase morri do coração, gente Eu quase morri Gente Juro por Deus E na hora que eu cheguei nos 50 Eu surtei, gente Eu quase surtei Quase caí da cadeira Gente Tá Aí, gente Só que é muito difícil mesmo Eu acho que sonho de De gente assim Que tem canal Faz 20 inscritos Tipo Alguém tem um canal no YouTube E faz 20 inscritos, gente Nossa senhora Já é muito A pessoa já fica muito feliz, gente Eu sei que é pouco inscrito Mas na hora que eu fiz 20 inscritos, gente Eu já fiquei muito feliz mesmo, galera E, gente Isso aconteceu tudo graças a vocês, gente E eu gravo vídeo agora todo dia Agora eu vou gravar vídeo Faz parte da minha rotina, gente Tipo Eu acordo Aí eu vou Depois assisto um pouco de desenho Na minha TV, né, gente Porque a minha TV Ela tem Eu tenho vezes que ela até Eu mesma assisto meus vídeos na TV, gente Porque a minha TV Ela tem o YouTube, gente Entendeu? Tem a Netflix E aí dá pra ver lá, gente Aí às vezes aparece meus vídeos lá, galera Aí eu assisto Eu gosto muito de assistir meus vídeos lá Aí, gente Depois que eu termino de assistir um pouco de vídeo Não É, termino de assistir meus vídeos na TV Um pouco de desenho Aí eu venho aqui pra fora, gente Que é aqui que eu consigo gravar meus vídeos mais alto Porque lá dentro eu não sei o que acontece comigo Que eu não Que eu gravo Bem baixinho, gente Aí aqui fora Eu venho aqui Eu falo bem alto Porque eu não tô nem pra quem Tô nem pros vizinhos, gente Aí, gente É... Deixa eu ver Eu acho que não tem mais perguntas, né, gente Mas, pessoal Um beijo pra todos vocês Um beijo pra todo mundo Que comentou as perguntas Nem tem gente que também nem comentou perguntas Mas um beijo pra essas pessoas também, gente Que não comentou, né Não comentou, não É, não fez perguntas Aí, gente Aí, gente É... Eu tô muito feliz, né, galera Eu tô... Muitíssimo feliz, gente E, gente Eu vou começar Acho que agora A gravar alguns vídeos, assim Tipo, eu tô pensando, gente Ainda Em gravar vídeo de... Ai, meu Deus Gravar vídeo de colorido Com três cores, gente Eu tô pensando ainda Se eu vou gravar Mas eu acho que eu vou gravar sim, gente Eu também vou começar A gravar historinha de Barbie, gente Que eu tenho Barbie Eu tenho boneca Eu tenho umas... Gente Só pra dizer Eu tenho... Contando Eu Eu mesma contei lá no meu quarto Que eu tenho, gente Umas mil bonecas Não, mas a conta certa Eu tenho... Acho que umas doze bonecas Ó, peraí Eu tenho a Yasmin A Bia Ai, meu Deus, gente É tanta boneca? Não, eu tenho mais Gente, eu tenho mais boneca Vixe, eu não sei quantas bonecas eu tenho, gente Eu tenho bastante Mas eu tenho, acho que mais umas... Ó, eu tenho duas... Doze bonecas Só que eu tenho mais duas pequenininhas Essas duas pequenininhas eu não contei Então vai dar... Quatorze bonecas, gente Tem umas mil bonecas, né, gente? Mas então... Gente, mas o que eu tenho mesmo? Que os bichos, gente Já tá tomando conta lá Do meu quarto Daqui a pouco eu vou ter que dormir Aqui fora com a minha bacezinha Cadê minha bacezinha Pra aparecer no vídeo? Dá aí pro pessoal, meu Dá aí Pessoal Foi embora, gente Bom, gente O que... Gente, não repara a bagunça aqui das roupas, tá? Aí, gente Aqui fora Que eu tô aqui fora Deixa eu ficar aqui, gente Que aí não aparece muita bagunça Aí Aí, gente Eu tenho muita... Coisa de cozinha também, gente Eu gosto muito de... Fazer brincadeira de cozinha Eu adoro Eu tenho uma batedeira Eu tenho um fogão de borboleta Eu tenho um bule de chá Eu tenho outro bule de chá Eu tenho xícara Eu tenho um monte de coisa, gente Aí, galera Eu tenho mais... É de bicho, gente De pelúcia Nossa Eu tenho girafa Eu tenho macaco Eu tenho zebra Eu tenho leão Eu tenho urso Eu tenho foca Eu tenho o que mais? Ainda é a foca do Lucas Neto, gente É a foca branca Uma foquinha branca, gente Deixa eu ver Que mais bicho que eu tenho Nossa, tem tanto bicho, gente Que eu até esqueci Tenho um coelho Eu tenho... Girafa Urso Leão Macaco Eu tenho quase a selva inteira, gente Só falta o elefante E o tigre mesmo Pra completar a selva Tô brincando Tem muito mais brinquedo Quer dizer, muito mais animais Olha, eu tenho cachorro Eu tenho... Eu tenho... Gente de Deus Meu Deus Eu não lembro, galera Eu não lembro quantos bichos eu tenho Mas eu tenho mais Eu tenho a Dória Aventureira, gente Vixe, gente Eu não lembro nem a pau O que que é Eu nem lembro Ai, gente Eu também tenho uma boneca Muito bonita, galera Eu vou lá pegar a boneca Pra vocês verem, gente E ela... Caramba Deu-me livre Gente, eu tive que entrar lá dentro da minha casa Mas era pra pegar minha bonequinha Gente, tão linda E cara Sabe, gente Ela custou mil reais Tô brincando Mais de mil reais Mais de cem reais Fica aí, Félia Caramba, gente Minha filha Deixa eu mostrar ela melhor aqui Ai, peraí, gente Olha aqui, gente Essas bonecas aqui Elas é caríssima Olha Ele é muito fata Ela tira a chupeta Ela... Tira aqui, gente O capuzinho Gente, e essa boneca aqui Ela chora, tá, galera Essa boneca chora, gente Ai, gente Só pra falar Que eu tenho outro canal Inclusive, galera Só que eu não sou mais dona desse canal, gente Olha Eu vou mostrar aqui, ó Cadê? Esse canal aqui, gente Também é meu O meu pai Aqui, ó, gente Hum Ó, esse canal aqui, gente Também é meu canal, galera Eu não tô mais gravando vídeo nesse canal aqui, gente Por quê? Porque esse canal aqui era de outro celular, gente Era de outro... Meu Deus Passou um caminhão aqui do nada Aí, gente Aí, gente Esse aqui Eu não tô gravando mais vídeo nele Por quê? Porque ele não tem... Porque, gente Eu não consigo gravar vídeo e postar aqui Por quê? Por quê, gente? É... Esse canal aqui Eu criei no meu outro celular, gente Ó, só tem seis inscritos O nome é Raíssa Vitória Que é meu nome, gente Esse aqui Aí, ó Esses vídeos aqui Foi tudo que eu gravei Ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Meu Deus, gente O que que é isso? Aí, gente Essa boneca Eu também tenho ela Aqui em casa Eu posso mostrar Eu posso fazer um... Um vídeo também, gente Fazendo rotina Eu também vou fazer Aí, ó, gente Essa aqui também sou eu Tá escuro Porque meu quarto Tava todo escuro, gente Meu Deus Ai, que é Essa aqui é a minha bonequinha, gente Só que tá tão escuro Que eu não dá pra enxergar nada Então, gente Se vocês quiserem se inscrever no canal Pode, galera Mas Eu não vou Eu não gravo vídeo aqui mais Por quê? Porque Esse canal aqui tá no meu outro celular Eu troquei de celular Agora eu tô com o celular Motorola Eu acho que é isso, gente Motorola Aquele lá era o Samsung Esse aqui é o Motorola, gente Que esse, no caso aqui Era do meu pai E meu pai trocou E eu quis ficar com o dele Aí ele vendeu o meu Acho que pro amigo do pai dele Não Amigo Do meu pai, gente Aí foi assim, gente Esse aqui é meu canal Aí, gente Também Esse aqui é o canal Da minha amiga, gente E ela também O sonho dela É ser youtuber, gente Gente Gente, se vocês quiserem Se inscreve no canal dela Que ela tem até aqui Uns vídeos legais Né, gente Gente, vamos esperando Porque ela não grava vídeo Igual Ela não grava vídeo todo dia Ela grava vídeo Assim Ela não grava muitos vídeos, né Mas, gente Se inscreve no canal dela Pra ela ficar feliz Pelo menos Com 20 inscritos Talvez ela fique já feliz Pessoal Então, por favor, gente Se inscreve no canal Da Nicole Que é, ó Nicole Costa Silva Gente, ó Você põe aqui, ó Um pouquinho Nicole Aqui, ó Gente, ó Costa Silva Aí, gente É esse daqui, ó É esse daqui, ó Nicole Costa Silva É o que tem a Ladybug Gente, no Aqui, ó E que tem 9 inscritos Gente Então, gente Por favor Se inscreve no canal Da minha amiga Se ela já tiver Uns 20 inscritos Uns 15 inscritos Eu acho que ela vai ficar Já muito feliz, galera E também, gente Tem esse canal aqui Que é o canal Da inscrita, gente Olha aqui Ó, ela tem 7 inscritos Gente, também Se inscreve no canal Da inscrita, gente Porque os vídeos dela Parecem ser bem legais Olha isso, gente É que bem legal Esses vídeos, hein Inscrita Então, um beijo pra você Olha que chique, gente Nossa, muito chique Inscrita Eu também Às vezes eu vejo Seus vídeos Aqui, gente Deixa eu ver Mais um canal De uma inscrita Aqui, ó Gente Esse canal É da Juju Games Fofa YouTube Olha aqui, gente Que gracinha É o canal dela Nossa, é trigêmeos, gente É trigêmeos Tem a bebê gêmea Eu não sei se essa aqui é a mãe Mas talvez seja irmã E tem... Nossa, é igualzinha, gente Olha isso Olha isso Nossa, inscrita Ó Amei seu canal Ó Ó, também tem um Joga Amiga O Word Nossa Olha aqui Tem uns canais Que ela segue Hum Bem legal A inscrita Olha aqui Quantos vídeos Ela tem até, ó Colorindo com três cores É aqui, gente Que eu Que eu pensei Em fazer o vídeo, gente Então A inscrita Tipo que meio Que me inspirou A fazer esse vídeo Então eu acho Que eu vou fazer esse vídeo Eu só não tenho certeza Galera Ainda Mas eu acho Que eu vou fazer o vídeo Assim Aqui tem mais uma inscrita Aqui, gente Aqui, ó Que é da Edlin Não Eu falo Edlin, gente Não sei porquê É da Edlin Gamer Olha, gente Ai, ela também Ela também usa O App Mode Gente Eu queria muito Usar esse App Mode Mas eu não consigo, gente Eu não consigo usar o App Mode Galera Eu queria tanto usar Esse App Mode Olha aqui Que legal Imagina Os vídeos Iam ficar tão legais Que eu acho que vocês Iam adorar, gente Só que infelizmente Eu não consigo, gente Mas então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o seu like Colar Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações Pra vocês não perderem Nenhum vídeo novo, gente Tchau, pessoal Beijinhos Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau